E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui ensinando pra vocês mais uma estratégia top da Bet365, beleza? Pra você estar lucrando bastante, pra vocês estarem ganhando bastante dinheiro aqui na Bet365, certo? Peço que você assista esse vídeo até o final, pra você realmente entender como funciona essa estratégia top, certo? Tenho certeza que vocês vão gostar dessa estratégia, né? Bastante top essa estratégia, certo? E sábado, né? Sábado 9 horas da noite, tem a final aí da Copa América, certo? Joguinho bastante top, Brasil e Argentina, um joguinho bastante top pra apostar, certo? Mas antes de começar o vídeo, certo? Se você não for inscrito no canal, já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, Porque o canal está com a meta aí, de daqui pro dia 28 desse mês, chegar aos 600 inscritos, então se inscreve aí e ative o sininho de notificações Será que a gente consegue chegar aos 600 inscritos daqui pro dia 28 desse mês? Então se inscreve aí, também deixa seu like pra fortalecer o canal, bora tentar chegar a meta aí de 20 likes nesse vídeo, 20 likes nesse vídeo, certo? Compartilha o vídeo aí, certo? Pra mais pessoas ficarem sabendo e deixa aí nos comentários mais sugestões de vídeo E se você gostou desse vídeo aí, comenta alguma coisa aí, não sei a respeito desse vídeo, certo? E aqui na descrição desse vídeo, galera, vai ter um códigozão do Kawaii pra vocês ganharem 500 reais É só baixar o Kawaii e inserir o código que vai estar na descrição desse vídeo O código, galera, é por tempo limitado e foi vazado por um criador de conteúdo Então baixe já o Kawaii, insira o código que está na descrição desse vídeo aqui e ganhe 500 reais, certo? Bom, hoje eu vou te ensinar aqui mais uma estratégia da Bet, beleza? Pra você aplicar nesse tipo de jogo, certo? Tem muita gente que joga... deixa eu ver aqui uma coisa Tem muita gente que joga aí, cara, mais de 2,5, né? Aposta em gols que é muito top Pra mim, uma das melhores estratégias que eu acho aqui na Bet365, né? Que eu acho que é pra gente estar ganhando dinheiro aí em apostas esportivas, certo? Então, como é que vai funcionar, cara? Certo? A gente vai ver aqui em gols, beleza? Mas primeiro, galera, eu quero explicar aqui uma coisa pra vocês Se vocês observarem aqui, certo? Tanto o Brasil, né, cara? Como a Argentina tem ataques verdadeiramente tops, né? Pra mim, um dos melhores ataques do mundo, cara De um lado, Lionel Messi, Lionel Messi, Agüero, Di Maria, certo? Vários jogadores tops Do outro aí, Neymar, Gabriel Jesus, Firmino Vários jogadores aí bons mesmo, de verdade, certo? Que tem muita capacidade de balançar as redes, certo? Vários craques aí também, certo? Então, são duas seleções compostas de muitos craques, cara, certo? Então, cara, essa opçãozinha de mais de 2,5, certo? Se você observar, tá pagando 2,50, certo? 2,50, por quê? Porque a Bet acredita, né? Que não... Que esse vai ser um jogo duro, né, cara? Que esse vai ser um jogo de 1 a 0 1 a 1 e tudo, né? 0 a 0 e tudo Pode sim ser, né? Um jogo de 1 a 1, 1 a 0, 0 a 0 Pode sim ser, certo? Por quê? Porque é final, né, de campeonato Então, né, as seleções aí vão arriscar pouco Mas, galera, mas tem um porém, certo? É... E se a gente observar, são duas seleções Cara, Brasil e Argentina São duas seleções aí que tem De um lado, o Lionel Messi E do outro, o Neymar, cara Tem atacantes verdadeiramente Os melhores do mundo aí, né, cara? Tem aí... Que tem atacantes que estão Entre o top 10 aí De melhores do mundo Então... É... Vendo isso, né, cara? Vendo isso Eu acredito, sim, que tem muita chance De sair 3 gols na partida Então, essa aqui, galera É uma partida muito top É uma partida muito boa pra você, né É... Utilizar aí a opção de mais de 2,5 Pra você utilizar aí mais de 2 gols e meio É... Se você observar aqui, galera A Bet, ela tá dando 2,50 Por quê? O cara que vê isso aqui tem medo de jogar Por quê? Porque é final de campeonato Duas seleções boas A Bet acredita que vai ser um joguinho aí De poucos gols, né? É... De 1 a 0 0 a 0, né? No máximo 1 a 1 Porque as equipes vão arriscar pouco, né? Mas eu acredito sim, cara Que tem bastante... Bastante chance De sair muitos gols nessa partida, cara De sair aí até 2 a 2 Eu acredito sim que saia Certo? 2 a 2 Eu acredito que saia sim nessa partida Certo? É... A Argentina também tem uma defesa muito vulnerável Uma defesa não muito boa, né? Então o Brasil pode sim O Brasil também... O Brasil é um time completo Eu acredito sim que o Brasil vai fazer Né? Uns 2 gols nessa partida Eu acredito A Argentina também faça um Por conta do seu ataque bom Então acredito sim que saia Mais de 2 gols e meio Nessa... Mais de 2 gols e meio Nessa partida Pela magnitude dos times Pela magnitude dos times Pelos times serem bons Certo? É... Tanto de um lado Quanto do outro Tem dois times bons Certo, cara? É... Aqui, galera Ó... Tem esse sitezinho aqui, ó Do resultados Certo? Flash score Que é bastante top Pra você analisar as partidas Certo? Eu vou colocar aqui Sábado aqui Pra gente dar uma analisada Nesse jogo aqui do Brasil E da Argentina Certo? Galera, se inscreve no canal Bora rumo aí A 600 inscritos Será que a gente consegue? Então se inscreve aí Lembrando, galera O código do Caué Vai tá na descrição do vídeo Beleza? O Gabriel Jesus não joga Por conta de um... De um cartão vermelho Né? E esse Felipe aqui Que eu não conheço Não sei se é o Felipe Luiz Não sei quem é esse Felipe Que está com lesão no joelho Certo? É o melhor site Pra analisar aí As partidas Certo? Bora ver aqui Os últimos jogos do Brasil Contra a Argentina Deixa eu ver Só em um jogo aqui Que saiu 3 gols Mas eu acredito sim Que sai aí 3 gols Nessa partida Certo? Por conta que A defesa da Argentina Não é muito boa Certo? Média de gols boa Média de gols boa Certo? Eu acredito sim Que sai mais de 3 gols Nessa partida Certo? Muito top Esse site Pra você analisar Seus jogos E é isso daí Galera Se você assistiu O vídeo até aqui Eu te agradeço Certo? Você pegando aqui Uma postinha de 100 reais Vai dar um lucro De um lucro mesmo Tirando seus 100 reais De 150 reais Então galera Esse tipo de jogo aqui É o melhor Tipo de jogo Pra você usar Mais de 2,5 Por que? Né? Porque Dois times Né? Ambos os times Tanto de casa Quanto de fora São dois times Bom Certo? Então aí Né? É um jogo Pra você aplicar Mais de 2,5 Pode sim sair Pode não sair Então aí É bastante top Eu acredito sim Que saia Certo? Esse é o jogo Certo aí Pra você aplicar Mais de 2,5 Certo? E dá até um retorno Zinho bom Aí Então o vídeo Foi esse daqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Beleza? E o código do Caué Vai estar na descrição Do vídeo Pra vocês ganharem 500 reais Obrigado pelo seu acesso Valeu Tamo junto É nóis